Olá, beautiful people! Aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ajudar algumas pessoas que estão tendo alguns problemas, que é quando o seu Adobe Audition 1.5 ele não quer gravar nada, nada, nada. Um exemplo, vou tentar fazer uma gravação aqui clicando no R e depois vindo na bolinha vermelha. Para lá 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 láourica para aí, não gravou? Nada, nada, nada. Ou também pode ser o erro dele tá gravando só do lado direito ao lado esquerdo. Tanto faz. A maneira de resolver é a mesma. Você vai até em Options. Dev-se order, e aí vai abrir uma aba, a primeira aba é a Playback Devices. Vai ter uma opção lá chamada Midi Paper, é Mapper. Você deve clicar em cima dela e clicar na opção Use, ou seja, para que ela seja usada. Tudo que estiver no seu lado esquerdo é que não está sendo utilizado pelo programa. E tudo que está no lado direito é que o programa está utilizando. Ou seja, esses são os caminhos por onde o áudio passa no PC. Para o Adobe Audit reconhecer quais esses caminhos, você precisa colocar eles em uso pelo programa. Então, você deve fazer isso em todas essas quatro abas que existem aqui. Então, vamos para a próxima aba, que é a aba de Recording Devices. Aqui, você vai ter agora duas opções. No caso, eu tenho essas duas opções porque eu utilizo a interface. Então, a minha interface, o nome dela é esse aí, 3Capture. Então, eu sei que é a minha interface. E embaixo já é a onda de mapeamento do próprio Windows. Ok? Ok? Então, eu coloco Use para a minha interface e também coloco Use para a onda de mapeamento do Windows. Lembrando que quando eu coloco duas opções, o programa vai querer saber de mim qual delas é a principal. Ou seja, qual ele deve reconhecer primeiro e qual deve ser a segunda. Aqui, vocês já viram que a minha interface está marcado com EV no final, enquanto a Wave Mapper não está marcado. Ou seja, essa aqui vai ser a primeira a ser utilizada. Essa é a principal. Caso ela fazer de pau, o Windows vai utilizar a segunda opção. Que é do próprio Windows mesmo. Ou melhor, o Adobe vai utilizar a opção do Windows. Ok? Se você quiser priorizar, no caso, por exemplo, sem ser a mesa, a outra opção do Windows, é só vir aqui em Use é ver que você vai ver que a prioridade vai passar para a outra opção aí. Ok? A próxima aba vai ter novamente duas opções. É só clicar em cima deles e clicar em Use que também vai tudo para lá. E aqui já estava, né? Vamos uns pôr que não tivesse. Se estivesse aqui, você clicar em cima e depois em Use. Da mesma forma como vocês viram, tem como colocar, tem como tirar também. Tirar é só clicar em cima e Remove embaixo. Se você quiser colocar, clique em cima em Use. Fazendo dessa forma, é só dar OK e então o programa vai começar a reconhecer todas as ondas de áudio existentes no PC. Vamos fazer a gravação agora? Pronto. Gravou. Já está tudo aqui. Isso aqui já é minha onda de gravação. Então, essa foi apenas uma dica para vocês que estão tendo problema aí de não conseguir gravar com Adobe Audition. Fui. Tchau. Beijo.